Olá pessoal, aqui é o vosso boi Romixi, esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal, não esqueça de meter like no vídeo e subscrever o nosso canal e receber todas as nossas novidades. No meu primeiro vídeo eu vou falar como é que é ser Pleia. Muita gente tem amigos, tem aí famílias, outras cenas, não sabe como é que é ser Pleia. Muita gente é Pleia, não sabe o que é Pleia. Muita gente quer ser Pleia, não sabe como é que é ser Pleia. Tipo, nós temos aqueles amigos, aqueles amigos assim, aquelas amigas até, também tem mulheres Pleia, também tem mulheres Pleia, também tem homens, tem mais homens Pleia, vou falar mais de homens até. Temos aqueles amigos, o telefone dele até parece um cardápio, está vendo? Tu pega o telefone dele, lixa o telefone de cardápio, tantas mulheres, parece ser um cardápio, está vendo? Ele escolhe, por exemplo, às 14 horas, hoje às 14 horas, oi Joana, a gente pode estar junto? Sim, tá, tá fixo, às 20 horas, às 20 horas, oi Maria, como é que é? Podemos estar junto hoje? Sim, oi fulano, olá, a gente não pode nos ver hoje, porque eu vou ter uma atividade a fazer, eu vou à igreja, não vai dar para a gente nos ver hoje às 14 horas, mas assim que eu te ver em casa, eu te ligo, ser Pleia é a maneira toda, ainda tem aquela parte do Pleia. Dama, tu estás lá, na minha casa, como é que você vai na minha casa e não me avisa? Nada, vai para a tua casa. Minha namorada tem que me avisar, quando vem para a minha casa tem que me avisar. E acho que ser Pleia é a cena toda. Mas hoje eu ouvi falar diferente, que ser Pleia não é nada disso. Ser Pleia praticamente é rodar por várias cenas, está vendo? Ser Pleia é conhecer uma só mulher. Ser Pleia não é dominar vários corações, ser Pleia é dominar vários órgãos de uma só mulher. Tu dominas o coração dela, tu mexes com o corpo dela, arrepia o corpo dela, conhecer o fraco dela, está vendo? Tu tiras o frio, dás o frio na barriga dela, tu mexes com a psique da miúda, localiza o clítor. Aí tu estás a ser Pleia, tu estás a dominar uma mulher, tu estás a conhecer uma mulher, porque difícil mesmo é dominar uma mulher. E a mulher é um animal demo, não é qualquer um que consegue dominar. Então, ser Pleia é valorizar uma só mulher, respeitar uma mulher, é ter ao seu lado uma companheira. E ser Pleia está mais do que ter vários namorados, estás a ver? Eu falo isso porque eu domino esses cenas, estás a ver? Acho que agora eu dou valor mais à minha mulher, estás a ver? Agora, mulher, não tem marco, pode vir na minha casa. Quando tiveres, quando puderes, podes me encontrar em casa, não tem problema. Estou em casa aí, passareta de todo. E amanhã também podemos sair a qualquer hora, você escolhe a hora, a malta sai. E amanhã, acho que ser Pleia é mesmo isso, estás a ver? A gente está a valorizar uma só mulher, Pleia, movimento, estás a ver? E aí, sabes como é que é? Então, pessoal, próxima semana temos mais novidades, vou falar de outras cenas, continuação desse vídeo. Essa é praticamente uma introdução daquilo que no meu canal vais ver, vais gostar bastante. Obrigado por ter assistido esse vídeo e estamos ligados. Não esqueçam de partilhar no WhatsApp, Facebook, yeah!